É difícil estar no TikTok e ainda não ter esbarrado nesse som E se você bate ponto na TV aberta, provavelmente não passou ileso por esse rosto nos últimos meses Mas como a Marina, que não é parente do Ayrton Senna, fez tanto sucesso? A dona dos holofotes do Brasil, do final do ano pra cá, é a Marina Senna Ela nasceu em Tayobeiras, no norte de Minas Gerais, ali pertinho da Divisa com a Bahia E essa informação é importante pra entender como ela escolheu que caminho seguir pra fazer as suas músicas A Marina sempre diz que cresceu ouvindo música popular Dos discos perfil de artistas como o Djavan, até as músicas que povoavam a televisão Tipo trilha de novela e o pessoal que ia cantar na TV de lua Além disso, a proximidade de Tayobeiras com a Bahia fez com que ela ouvisse muito pagodão baiano pela cidade E o refrão do pagode pega a gente de jeito Com 18 anos, a doidinha do bairro de Tayobeiras se mudou pra Montes Claros Com o objetivo certeiro, montar sua primeira banda, que veio a ser a outra banda da lua A outra banda tocava um repertório autoral que só foi gravar anos depois Mas ainda assim foi um sucesso na região Nessa época, a Marina era, segundo a própria, a Ivete Sangalo de Montes Claros Até que no final de 2018, a Marina apareceu ao lado da Mariana Cavanelas Do Luiz Gabriel Lopes e do Marcelo Tofani no clipe de Fala Lá Pra Ela A primeira música do Rosa Neon, sua segunda banda Que alguns meses depois, estourou no radinho de Verão da Juventude com Obrim De Obrim pra cá, fomos atingidos pelo apocalipse A Marina saiu da outra banda da lua O Rosa Neon acabou E a Gata de Tayobeiras lançou seu disco de estreia só O celebradíssimo Di Primeira O Di Primeira saiu em agosto de 2021 Mas foi todo produzido ainda em 2020, remotamente, pelo Yuri Rio Branco O Yuri e a Marina, inclusive, depois de produzirem o disco Resolveram formar esse casalzão, hein? De cara, o disco foi um sucesso já maior do que a Marina esperava Mas foi em outubro que ela estourou de vez Quando o TikTok deitou pro seu sorriso É engraçado porque, normalmente, as músicas no TikTok Bombam através das dancinhas ou dos desafios O que não foi exatamente o que rolou com o Por Suposto Independente de como, a descoberta de Por Suposto pelo TikTok Resultou pra Marina indicações e prêmios nas principais premiações nacionais O nome no line-up de festivais pelo país inteiro, contando com o Lollapalooza E a coroação final de um grande hit no Brasil As incontáveis versões que a música ganhou Eu já sentei pro teu marido Só você não sabe Se tu quiser pode viver Vamos partir pro Menares Viva então a viva dela De cara e coragem E sabe se é seu humor e pode esperar essa viagem Eu sonho feliz Era deitar e já caí no mar Pela forma como se segue O tempo a dúvida pode seguir Vai chover e não vou me molhar Uau